1992, ano em que mais de 100 chefes de Estado de todo o planeta se reuniram no Rio de Janeiro para debater como viabilizar o desenvolvimento sustentável. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Eco-92, discutiu temas como água, clima e transporte alternativo. Um dos grandes legados desse encontro foi a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, um documento com 27 princípios de como crescer sem prejudicar o meio ambiente. 20 anos depois, em 2012, foi realizada a Rio Mais 20. O novo encontro renovou o compromisso com o desenvolvimento sustentável e estabeleceu as metas para as próximas décadas. Desde então, países da América Latina e do Caribe começaram a promover a aplicação do princípio número 10, que trata do acesso à participação, à justiça e à informação em temas ambientais. 23 países da América Latina e do Caribe estão em negociação para formalizar um acordo regional. Cinco reuniões já foram feitas e o Brasil está sediando nesta semana o sexto encontro aqui no Itamaraty, em Brasília. A ideia é discutir a importância da divulgação para a população de informações de autoridades públicas relativas ao meio ambiente. Como o meio ambiente se trata de direitos difusos da sociedade, a gente não está defendendo o direito de A, B ou C, a gente está defendendo o direito do conjunto da sociedade, é muito importante informação, transparência e participação. E é isso que nós vamos discutir aqui. Para o ministro do meio ambiente, José Sarney Filho, esse é só mais um exemplo do pioneirismo do Brasil em questões ambientais. Essa liderança está vinculada ao combate ao aquecimento global. E o Brasil tem cumprido suas metas, tem assumido metas ousadas. E a gente pode dizer que nenhum país do mundo com esse grau de desenvolvimento tem preservado tanto as florestas tropicais como nós. E a gente pode dizer que nenhum país tem um trabalho de desenvolvimento do Brasil em questões ambientais.